Caseirinhos e caseirinhas, eu já vou começar hoje pedindo desculpas. Na hora da edição, nós vimos que metade do vídeo estava aí de ponta cabeça, mas eu creio que vai dar para vocês entenderem tudo certinho. Valeu, muito obrigada pela compreensão. Olá, caseirinhas e caseirinhas, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Pessoal, hoje eu vou fazer aqui um mosaico de frutas. Eu vou chamar assim porque eu vou estar usando, sabe aquela base que a gente faz lá para o mosaico de gelatina, que é creme de leite, leite condensado e gelatina incolor? Pois é, exatamente isso. Só que no lugar das gelatinas coloridas aqui, eu vou estar usando as frutas. Eu estou com uma quantidade meio exagerada aqui porque eu estou fazendo para bastante gente hoje. Eu estou fazendo então duas receitas, o que vai servir aproximadamente 15 pessoas. Você pode tirar tudo pelo meio e você pode fazer uma receita só que já rende bastante. Olha, então eu vou usar uva, morango. A minha uva está inteira porque ela é sem caroço. Se a tua tiver caroço, você pode cortar para tirar. Aqui eu tenho manga. Minha manga está tão amarelinha, mas aqui está tão pálida, coitada. Aqui eu tenho um mix de maçã verde com maçã vermelha. Eu até coloquei um limão aqui para não esquecer de falar para vocês. Maçã é uma fruta que ela oxida muito rápido. Você acabou de picar, ela já está escurecendo. Então vai uma dicasinha aí. Eu tenho certeza que muita gente conhece, mas vamos lá, né? Você acabou de picar, você já coloca umas gotinhas de limão nela e ela vai se manter fresquinha por muito tempo. Aqui eu tenho ameixa, nectarina, não sei como é que você chama aí. E eu deixei com a casca, primeiro porque na casca está cheio de nutriente. Segundo, porque é lindo, né? E ainda vai ter um contraste, porque a casca dela é bem azedinha. Então junto com o doce vai ficar um contraste do azedinho com o doce, vai ficar muito bom. E ali também kiwi. Só que as frutas, gente, é o seguinte, você vai usar aí o que você tiver em mãos, o que for mais fácil para você. Se você não quiser perder muito tempo para fazer com todas essas coisas, faz só com a manga, faz do que você quiser. Eu só não acho legal a gente fazer com fruta que tem muita água, né? Laranja, melancia, aí eu não acho que vai ficar legal. Aqui também é uma opção legal, porque quando está calor, é porque está calor, a gente consome mais fruta mesmo que está calor. Mas vai chegando, daqui a pouquinho começam os dias mais frescos, a gente acaba que dá uma abandonada nas frutas, né? Isso aqui é uma forma de você servir uma porção de frutas, uma porção de saúde, uma porção de cores, em forma de sobremesa e todo mundo vai comer, com certeza. Então tá, eu escolhi as minhas frutas aqui, você escolhe as suas aí. E aqui, gente, não tem segredo, é a base do mosaico realmente. Como eu estou dobrando a receita, então eu vou usar dois leites condensados, dois cremes de leite e duas gelatinas sem sabor. Aqui eu estou hidratando a minha gelatina, aqui eu estou usando para cada pacotinho cinco colheres de água, né? E vou levar para o micro-onda cerca de dez segundinhos, só até eu perceber que ela está dissolvida. A gente não pode deixar muito, senão ela vai perder o efeito, né? Só que isso aqui, gente, é aquela coisa que eu volto a dizer para vocês. Atrás da embalagem, cada marca, cada fabricante, tem aí a sua quantidade de água, a sua forma. Então, o ideal sempre é a gente estar lendo as embalagens. E eu estava fazendo isso aqui agora e lembrei. Vocês ainda usam aquela gelatina de folha? Gente, como eu tinha preguiça de mexer com aquilo. Quando eu acho que essa em pó facilita tanto a vida da gente, porém, essa em pó, às vezes, quando a gente está dissolvendo ela aqui, ela tem um cheiro meio forte, embora essa marca que eu estou usando hoje não tem, não. Mas tem uma outra marca de excelente qualidade, que na hora que você está dissolvendo, depois não, mas na hora que você está dissolvendo, ela tem um cheiro bem forte. E a de folha não tem cheiro nenhum, né? Estava lembrando delas aqui, como a vida está ficando mais prática para a gente, né? E por falar em praticidade, eu vou, então, colocar minha gelatina lá, o leite condensado e o creme de leite, no meu velho e bom liquidificador, o que seria de mim sem ele, hein? Com tudo aqui dentro, o leite condensado, a gelatina dissolvida e o creme de leite, eu vou bater e já volto montando com vocês. Ó, eu peguei uma vasilha maior e outra menor. Então, eu vou colocar um pouco da uva aqui, a maior parte dela aqui. E assim eu vou dividindo todas as frutas. Olha que lindo, gente! E eu estava pensando aqui para falar para vocês, se você for aí da geração mais saúde, né? Mais light, mais fit, o que você faz aqui? Você só dissolve a gelatina incolor, conforme é pedido na embalagem, bate ela no liquidificador com 500ml de água e pronto, vai ficar lindo do mesmo jeito. Você pode até pôr aí numa forma de pudim, untadinha com um pouquinho de óleo e desenformar depois, com certeza fica lindo. Aqui eu só vou acrescentar o creme agora. Vamos aqui. Só mais uma misturadinha. Que linda! Só que esse aqui eu acabei deixando com um pouquinho mais de creme. Vou até tirar um pouquinho daqui para transferir na outra. Não tem jeito, né? A gente não vai medindo exatamente, não sai tudo igual. Mas não tem problema, não. Agora é que vem aquela parte que é dura demais, né, gente? Esperar de 3 a 4 horas aí na geladeira até que o creme esteja já no ponto de corte, de cortar com a colher. E a hora que estiver prontinha, eu volto mostrando o resultado final para vocês. Caseirinhos e caseirinhas. Eu não sei se para vocês aí vai mostrar o tanto que está bonito isso aqui. Como muda na filmagem, né? Mas está lindo, gente, ó. Realmente, ó, ó. Já endureceu bem. E está pronto aqui o nosso mosaico de frutas. Será que ficou bom? Pessoal, muito obrigada pela companhia. Esse foi o nosso vídeo de hoje e até o próximo! Música Música Música